Bem, boa tarde. Eu hoje vou falar sobre esse texto, né, do Bernard Schneulli, da Michele Noberhase, do Joaquim Dous, né, que é o Sequências Didáticas para o Oral e a Escrita, Apresentação de um Procedimento. Acho que aqui cabe um esclarecimento, né, esse material é um material que circula muito no ambiente da francofonia e estrutura currículos, né, de países francófonos, né, então, por exemplo, na Suécia, na Suíça, na França, é muito utilizado. E é também muito utilizado no Brasil, né, alguns dos conceitos que estão aqui em livros didáticos, quase todos os livros didáticos do ensino fundamental brasileiro, trazem em suas referências esse texto. Pode soar um pouco estranho, né, que algo que é de um grupo de Genebra, não é, que circula no ambiente francófono, né, seja base, né, para livros didáticos brasileiros. Mas há um intercâmbio muito grande dessa galera com a Unicamp, não é, então, eles, de certa forma, conhecem um pouco do trabalho de alguns professores importantes da Unicamp, como o João Vanderlei Geraldi, de um livro chamado Texto na Sala de Aula, lá dos anos 80, e, então, há muitos procedimentos em comum, muitas ideias em comum sobre a escrita. Então, vou falar um pouco sobre as sequências didáticas, e eu começo, né, com essa questão, não é, se as sequências didáticas poderiam contribuir para a realização das metas que pensamos para dar um novo sentido à produção textual na escola brasileira, não é, que é a produção textual na escola brasileira, que sempre é bastante questionada, né, eu sou um dos questionadores do que se faz em termos de produção textual. E eu coloco aqui como os desafios para essa produção textual é romper com o ensino da redação e inserir a produção de textos, e ali tem um E e um O, são textos da escrita e da oralidade, então, nas sequências didáticas, se acredita que gêneros da oralidade podem ser ensinados de uma maneira sistemática, então, a primeira questão é romper com essa ideia da redação escolar e os alunos se apropriarem, aprenderem na escola gêneros que circulam socialmente e também os gêneros literários. Então, nessa direção, diversificar os gêneros textuais produzidos na escola, né, introduzindo práticas significativas de fala e escrita. Então, é um, a sequência pensa do modo que é muito ligado às teorias do Bakhtin, né, em pensar em quais são os textos que circulam socialmente, de forma escrita e oral, que devem ser ensinados na escola, e não na sua totalidade de gêneros, mas naqueles gêneros que realmente vão ser importantes para a prática social. Outro objetivo é tornar os alunos autores, escritores, que saibam modular sua escrita em diferentes situações de escrita e fala, aqui não é só escrita, mas é fala também. Então, entende-se que há uma tradição de ensino escolar em que o aluno não consegue modular sua escrita, por exemplo, a popular redação do Enem, não é? O aluno acaba levando da redação do Enem uma série de cacoetes de escrita, não é? E que não estão adequados, às vezes, a situações de comunicação que, inclusive, exigem da gente, às vezes, usar uma situação, um registro mais informal, ou outras estratégias de fala e de escrita, como eu pretendo mostrar mais à frente. Outro objetivo é fazer com que os alunos sejam capazes de refletir sobre sua fala e sobre sua escrita, não é? Um processo metacognitivo de saber pensar a fala e a escrita, avaliar o que eles estão escrevendo e produzindo e ver se aquilo que eles e os colegas estão produzindo está cumprindo com os efeitos. Vamos supor assim, eu faço uma reclamação no reclame aqui, não é? Essa reclamação no reclame aqui, ela tem uma estrutura, né? Quem já fez isso, né? Normalmente você conta o problema que você teve, você pede para que se tome providências em relação a este problema. Quando que essa escrita vai ser efetiva? se você tiver sua demanda atendida, certo? Então, se cria muitos mecanismos do aluno ver se realmente aquilo que ele produziu é efetivo. Se em uma situação de fala, ele se saiu bem a partir de critérios objetivos. E nesse ponto, os professores têm que se tornar interlocutores dos alunos, não é? Tirar aquele medo que os alunos têm muitas vezes de entregar um texto para o professor, não é? Mas ver que o professor é uma espécie de um revisor, de um editor, de alguém que tem um conhecimento, de repente, mais maduro sobre a escrita e está querendo orientar para que a escrita deles melhore. Bem, esse aqui é um esquema inicial das sequências didáticas, e aí a gente vai para algumas diferenciações em relação a outras práticas de escrita, né? Então, aqui a gente tem algumas etapas, né? A apresentação da situação, a produção inicial, final, o número de módulos necessários para desenvolver algumas competências, esses módulos podem ser tantos quanto forem necessários, e a produção final. Então, deixa eu pegar aqui, a apresentação da situação comunicativa. Aqui é um ponto, assim, muito diferente. Vamos dizer que o professor proponha a escrita de um, de uma crônica, não é? De uma crônica. Então, ele vai apresentar a situação comunicativa. Quem escreve? Não é? Quem é esse cronista? Não é? Esse cronista vai publicar sua crônica onde? Num jornal? Num blog? Numa revista? No mural da escola? Certo? Qual que é a linguagem da crônica? Quais são as possibilidades de linguagem desse gênero que é tão tradicional na escola brasileira? Certo? Então, aqui você apresenta uma moldura comunicativa. Quem escreve, escreve para alguém, com um propósito comunicativo, com uma determinada linguagem, em determinado suporte, e todas essas questões, né? Suporte, entendendo como livro, site, todas essas situações vão, de alguma maneira, determinar o estilo desse texto. Certo? Então, essa situação inicial é muito importante. O que diferencia, por exemplo, de uma redação do Enem, em que você escreve para uma banca? Não é? Aqui você vai criar uma situação de interação próxima à situação real. Bem, dito isso, você propôs para o teu aluno escrever uma crônica. Você vai levantar também com o aluno o que ele já sabe sobre o gênero, nesse primeiro momento. E aí, se parte do pressuposto que todos nós conhecemos, de alguma forma, características dos principais gêneros que circulam socialmente. Então, você vai levantar as hipóteses dos alunos sobre a crônica, o que eles sabem, o que eles conhecem da crônica, o que eles já leram, não é? De cronistas, de crônicas. E os alunos vão ser estimulados a fazerem sua produção inicial. Então, isso é quase que de imediato. Você vai propor para os alunos escreverem uma crônica. A partir de tudo isso que foi discutido, da situação de comunicação, de levantar com os alunos o que eles sabem sobre o gênero, levantar as hipóteses deles, e eles vão escrever. Essa primeira produção textual, quando o professor recolher essa produção, ela vai ter um caráter diagnóstico. O professor vai pegar o que os alunos na sala de aula produziram e ele vai ver o que o que os alunos não sabem. Então, para quem está familiarizado, né, com a zona de desenvolvimento proximal, vai entender que é ancorar uma nova aprendizagem em aprendizagens que já existem, certo? Então, a partir daí, o professor vai olhar nessas produções dos alunos o que eles ainda não sabem sobre a crônica e vai montar módulos para que eles se familiarizem com o gênero. Então, esses módulos podem ser, eles lerem mais crônicas, mais estilos de crônica, pode focar, de repente, na questão do título, das crônicas, não é? Nos tipos de crônica que circulam socialmente, não é? Então, o professor vai montar, a partir das dificuldades dos alunos, aquilo que eles precisam aprender. E aqui, uma questão fundamental. Nesse primeiro momento, o foco é o ensino do gênero. O professor não vai, nessa produção inicial, ficar corrigindo questões gramaticais. Ele vai focar no gênero. Porque a ideia é que é muito difícil para quem está tentando desenvolver uma escrita melhor, coordenar esses dois movimentos, o movimento do gênero com o movimento de correção da linguagem. Isto não quer dizer que o professor não vai perceber quais são os problemas linguísticos que estão acontecendo ali, fazer anotações, para, de repente, numa aula de gramática e tudo, de ortografia, desenvolver essas questões. Então, é só depois de percorrer esses módulos, que o aluno vai chegar à sua produção final. Certo? A produção final, ela é, depois de passar por tudo isso, e aí nós temos algumas questões que podem, quando o aluno fizer a sua produção final, não é? A gente vai ter muito, ao longo de tudo isso aqui, tem uma coisa muito, que é a questão da diferenciação das aprendizagens. Isso é um ponto muito importante das sequências didáticas, né? Porque não é a questão do produto final que importa, mas do processo que o aluno passou de reflexão sobre a escrita e sobre a leitura, que são importantes. Bem, então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu queira ensinar os meus alunos em determinada série a trabalhar com uma receita de bolo. Bem, é um gênero que circula socialmente, ele está dentro da da tipologia textual instrutiva e injuntiva, né? Aquela que dá uma certa ordem, né? Uma certa ordem, um certo comando que usa verbos no imperativo, não é? Quando tem os verbos, quando não é só os ingredientes, né? Então, a gente começaria pensando nisso. Bem, apresentação da situação. Então, vamos dizer que a gente está no quinto ano, né? Com alunos do quinto ano. Então, eu vou proporia para a sala que a gente escreveria um livro de receitas com receitas da família dos alunos. Aqui, eu coloquei uma coisa que é mais uma precaução, né? Para evitar que eles copiassem coisas diretamente, que eles entrevistassem algum parente, alguma pessoa, não é? Mas é mais um cuidado em relação a essa questão da cópia e que essa receita fosse realmente uma receita familiar. Então, isso é muito mais uma questão de um pacto com os alunos. Então, como é a apresentação da situação, vou perguntar o que eles sabem, né? Sobre receitas, não é? O que que tem nas receitas? Ah, nas receitas tem ingredientes, tem um modo de preparo, tem um rendimento, tem uma forma de servir. Posso perguntar para eles aonde que a gente encontra receitas. Aí, eles vão pensar nos rótulos de produtos, vão pensar em programas de TV, em canais de YouTube, né? Hoje em dia, no Instagram também, muitas vezes, aparecem receitas, não é? Alguns vão pensar em livros de receita também, cadernos de receita familiares, que muitas vezes são passados geração em geração. Você perguntaria também qual a função social das receitas. Aqui é uma coisa da sequência didática que é muito importante, que é refletir sobre a função social da escrita. Então, sempre tá perguntando, sempre tá estimulando o que que eles... Pra que que serve uma receita, por exemplo? Pra que que serve tal gênero que eu tô estudando? E até que eu lancei uma questão, mas é uma questão pessoal minha, se uma pessoa... Se uma pessoa pode saber várias receitas de cor, uma pessoa com baixa escolaridade, não é? Até pra romper com essa ideia, apesar de ser um gênero escrito, né? Muitas pessoas conhecem receitas de cor e pessoas com baixa escolaridade, né? Minha avó era analfabeta e conhecia várias receitas de cor, né? Tudo. Bem, então a produção inicial, o professor pode... Isso é previsto na sequência didática, o professor pode pedir algo muito simples, né? Por exemplo, ah, como preparar pipoca, arroz, um macarrão instantâneo, porque essa produção inicial, ela vai servir só pra fazer um diagnóstico do que que o aluno ainda não entende daquele gênero. Quer dizer, ele sabe sequenciar bem a receita? Ele sabe usar os verbos no imperativo? Ele tá preocupado com a questão das quantidades, do modo de preparo? Então, tem uma série de questões. E isso vai gerar aquilo que se fala muito nas sequências didáticas, que é a diferenciação das aprendizagens. Quer dizer que numa mesma turma, a gente pode ter alunos que dominam completamente este gênero, outros que conhecem de um modo satisfatório, outros que conhecem parcialmente, outros que têm muita dificuldade. E isso não é um problema, certo? Não é um problema, porque eles vão aprender, inclusive, nesse contato com os colegas. Então, pensei em alguns módulos. Então, peguei as receitas que eles fizeram, percebi algumas dificuldades e investi em determinadas coisas que eu poderia ensinar, por exemplo, trazendo receitas de vários lugares. Então, sei lá, a questão do uso dos verbos no imperativo, a falta de clareza nas etapas da receita, então poderia criar alguma atividade para pensar nisso, se as quantidades estão bem expressas. Então, tudo isso a gente vai construindo o gênero. E aí, aquilo que eu já falei, não é? Aqui não é momento de gramática, nem de ortografia nessa produção inicial. Porque você está focado no gênero, não é? Até há um exemplo na sequência didática que está ligado à questão de uma aula de natação, não é? Às vezes, quando você vai fazer uma aula de natação, você tem o dia que, por exemplo, você faz só braço, não é? Para você corrigir o movimento do braço, a entrada da mão na água. Tem dia que você faz só perna para corrigir, não é? A questão da batida da perna correta, para não espalhar água demais, não é? Então, que é algo que é feito, que você separa os movimentos, por exemplo, na natação, para que depois você junte todos esses movimentos numa nadada perfeita. E que isso também poderia acontecer na produção textual. Eu, de alguma forma, eu separo alguns movimentos, né? Para depois o aluno conseguir juntar. Inclusive a questão ortográfica e gramatical que vai aparecer na produção final quando faz sentido. Não é? Porque faz sentido um certo grau de correção, por exemplo, num material que vai ser publicado. Bem, aqui eu falo isso, então não é uma questão de corrigir todos os erros no quadro. Até porque os erros são diferenciados também, né? Então, tem alunos que cometem determinados erros ortográficos e outros não. Então, o professor pode anotar questões que são recorrentes para ensinar para a sala se elas são realmente recorrentes. Mas se houver algum aluno que está cometendo erros ortográficos, que estão muito fora da curva do restante da sala de aula, o professor vai pegar e vai sentar com aquele aluno. Vai conversar com aquele aluno. Não é? Para que ele entenda alguma coisa que ele não entendeu ainda em relação ao idioma. Bem, passada os módulos, né? Então, é o momento de pôr em prática esses conhecimentos que foram adquiridos. Pode haver uma avaliação de caráter somativo, né? Assim, o professor pode atribuir uma nota. E aí, a vantagem dessa nota é que o professor criou, ao longo desse período, uma linguagem em comum e pode apontar o que está faltando no texto. Se faltou clareza, se a receita não está clara, se não tinha verbo no imperativo. Então, quer dizer, o professor tem uma linguagem em comum. E isso vale para qualquer gênero, tanto da oralidade quanto da escrita. E depois, a questão da publicação, que é importante, que pode ser num mural, num blog, numa página da escola. Se fosse receitas, por exemplo, uma edição de um livro artesanal dos alunos, né? Até o pessoal fala, ah, fazer uma sessão de autógrafos, né? Mas isso já é o cara... Isso já estou fugindo um pouco. É uma coisa mais do que você poderia fazer com essa produção. Dessa divulgação do material. E aí, sempre que a gente fala das sequências didáticas, surge muita gente que diz, pô, mas isso é impossível de aplicar dentro da sala de aula brasileira. Não é? Apesar de as sequências didáticas nortearem uma quantidade significativa de livros didáticos, né? Como eu falei, quase todos os livros didáticos brasileiros se baseiam em princípios das sequências didáticas. Há muita coisa legal nos livros didáticos brasileiros de propostas de produção textual, mas que acabam barrando, realmente, naquela concepção de redação escolar, não é? Que quase todo mundo foi criado dentro dela. Então, eu vou pensar naqueles cinco tópicos que eu propus no começo, então, se seria possível, por exemplo, romper com o ensino da redação. Então, eu acho que aqui é o grande ponto da sequência didática, né? Que é quando faz com que o aluno pense, né? Quem escreve? Por que escreve? Para quem escreve? Onde será publicado? Qual a função social desse tipo textual? Qual o tipo de registro linguístico? Não é? Porque a gente realmente pode assumir várias vozes, né? Você pode ter uma situação que você está escrevendo como filho, para mãe. Você pode ter uma situação que você está escrevendo como morador de um prédio, fazendo uma reclamação. Você pode estar escrevendo na condição de um cidadão que está reclamando, sei lá, contra a corrupção no país, contra a compra de imóveis em dinheiro vivo, né? Então, você pode se colocar em várias posições, não é? Então, essa escrita nunca é uniforme, porque conforme esse lugar de fala que você tem, você vai escrever de uma maneira diferente, né? E quero falar que, por exemplo, a prova da Unicamp de redação faz isso. Uma das últimas, na Unicamp, você pode escolher entre uma proposta ou outra. E num vestibular recente da Unicamp, o candidato tinha que escolher se ele iria escrever. Era uma situação comunicativa, sim. Você foi estudante de uma determinada escola, hoje você é vereador por São Paulo, e você vai estar voltando ao Grêmio Estudantil da escola e você vai fazer um discurso nessa escola. Então, o que você vai escrever é o discurso e para se manifestar sobre a polêmica das estátuas dos colonizadores que tem em São Paulo. Então, como é que você vai se dirigir para esses alunos de um Grêmio Estudantil? Essa era a primeira proposta. A segunda proposta era uma proposta de escrever um diário da pandemia sob o ponto de vista de um entregador de encomendas, de comida, por exemplo. Então, veja que ali o aluno tinha que fazer certas escolhas linguísticas que, se ele usasse uma linguagem extremamente requintada, seria erro. conforme a proposta que ele escolhesse. Aliás, nas duas propostas. Não é porque você não imagina que um jovem vereador falando com jovens numa escola vá utilizar, por exemplo, uma mesóclise. Quer dizer, está totalmente fora de contexto ou palavras difíceis. Como no diário lá do Motoboy, havia possibilidade de se usar, por exemplo, abreviaturas, se utilizar até mesmo emojis naquele registro. E não estaria errado, porque estaria adequado ao contexto de comunicação. Então, eu gosto muito dessa parte da moldura comunicativa e acho que ela é bastante produtiva. Bem, a questão de nos transformarmos em interlocutores dos nossos alunos, não é? Porque aqui, o que vale é o processo de escrita. Eu não estou tão preocupado com o produto final. Não que eu não queira ter produtos finais bons, mas o que me importa é que o aluno entenda que a revisão, que a reescrita, que tentar uma melhor forma de expressão, são coisas naturais da escrita. Um escritor, um escritor, alguém com uma produção literária de qualidade, revisa seu texto, pede para que outras pessoas deem opinião. Então, um bom texto escolar é um texto passível de revisões, de reescritas, de comentários, e os alunos têm que se sentir à vontade em relação a isso, a essa prática. Ler os textos dos colegas, o professor ler seus textos, então também tem a questão da revisão em pares, né? Que é algo muito importante na sequência didática, né? De colocar o aluno também nessa posição de leitor de textos de outras pessoas e de avaliar o texto dos colegas. A questão de tornar os alunos autores, escritores, que saibam modular sua escrita, não é? Então, volta para aquela ideia das diferentes formas de expressão, não é? De que a escrita é algo que depende de escolhas linguísticas que a gente faz conforme o contexto em que nós estamos inseridos, não é? E sempre lembrar que esses jovens que a gente tem hoje, essas crianças, estão inseridas numa cultura letrada muito forte. Eles leem, eles são leitores, eles são espectadores, eles são internautas, eles passam vários textos por dia, eles compartilham conteúdos, então acreditar que eles produzem muitos textos, não é? Mas claro que tem aqueles textos que são os textos que a escola deseja que eles aprendam para a prática social e também para a continuidade dos estudos deles. Bem, a questão da diversificação dos gêneros textuais, então, sempre a gente vê muitas críticas, que os jovens, as crianças brasileiras escrevem mal, mas poucas pessoas questionam, não é? Que o que eles escrevem mal é a dissertação do Enem, que é esse modelo, que é um modelo unicamente escolar e que a grande dificuldade desse modelo escolar, segundo João Vanderlei e Geraldi, é que você escreve para ninguém. Na verdade, quem fala isso é o Percival Lene Brito, no livro Texto na Sala de Aula, organizado pelo Geraldi. O problema da dissertação escolar é duas coisas. Um, é o aluno que não sabe para quem está escrevendo, e a outra situação é o aluno que também projeta uma imagem do professor como alguém repressor que vai avacalhar com o texto dele, não é? Que vai detonar com o texto dele, e não como alguém que está ali para contribuir em uma certa forma de interação, interlocução, e isso só é possibilitado por essa diversidade de gêneros textuais, não é a questão de trabalhar com todos os gêneros, porque isso é impossível, mas é a questão de pensar em gêneros textuais, tanto da práxis social, nos seus vários, como diz o Bakhtin, nas suas várias esferas, a gente tem a esfera jornalística, jurídica, política, literária, não é? Então, escolher os gêneros que são importantes de serem ensinados na escola, para romper com essa questão de um único gênero que é ensinado na escola, e que tem trazido resultados realmente muito ruins para a autoestima dos nossos alunos em relação às práticas de escrita e oralidade, que é um ponto que eu vou destacar em outro momento. Bem, fazer com que os alunos sejam capazes de refletir sobre sua escrita e fala. Acho que é sempre uma etapa muito importante do ensino de linguagem, que é a questão metalinguística, epilinguística, de atividades que, estimulem o aluno a pensar sobre a linguagem, não é? Porque, por exemplo, se você está criando um personagem ficcional que mora no subúrbio do Rio de Janeiro e é ele que vai narrar a história, faz todo sentido que ele use uma série de gírias ali do espaço dele. Mas isso é uma construção linguística e é uma escolha linguística que é totalmente coerente com aquela produção. Então, o aluno ser levado a refletir que existem vários níveis de linguagem, que conforme a situação de comunicação eu possa escolher um ou outro registro, isso é algo que contribui muito para uma educação linguística, né, mais libertadora do que a que a gente tem atualmente. do que? Obrigado. 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 Obrigado.